Muito bem, nós estamos de volta aqui para comentar agora nesse segundo livro profético, que é o livro do profeta Jeremias. Jeremias é o vigésimo quarto livro dos 39 do Antigo Testamento. E Jeremias é o terceiro maior livro da Bíblia. Jeremias possui 52 capítulos, 1.364 versos. É maior, apesar de ter menos capítulos que Isaías, em número de versos ele possui mais versos que o livro do profeta Isaías. Ele é o terceiro maior do Antigo Testamento. O primeiro é o livro dos Salmos, com seus 150 capítulos, 2.461 versos. O segundo livro maior do Antigo Testamento é Gênesis, com 50 capítulos, 1.533 versos. E o terceiro é o livro do profeta Jeremias, com 52 capítulos, mais 1.364 versos. Como nós dissemos, Isaías tem mais capítulos, mas menos versos. E nós vamos agora no capítulo 1º, a meditar. Esse capítulo 1º nos relata a chamada de Jeremias, ainda bem jovem. Nós vamos dizer que o profeta vai escrever esse livro, que traz o seu nome, e ele também escreve o livro de Lamentações. Alguns também atribuem que Jeremias possivelmente escreveu também o livro do Segundo Reis. E ainda alguns dizem que também escreveu Crônicas, não é? Jeremias escreveu o Segundo Reis, mais os livros das Crônicas. E esse livro do profeta Jeremias, mais também Lamentações, apesar de ter usado o secretário Baruque. Jeremias seria um grande escritor do Antigo Testamento. Então começa aqui, palavras de Jeremias. Filho de Euquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Bejamim. A terra de Bejamim, não é? O tribo de Bejamim. É onde tinha Anatote, era uma cidade de sacerdotes. Jeremias vinha de uma família de sacerdote, filho de Euquias. A ele veio a palavra do Senhor, claramente nos diz aqui, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, do décimo terceiro ano do seu reinado. Josias começou a reinar no ano 640 antes de Cristo. O décimo terceiro ano do reinado de Josias corresponde ao ano de número 627 antes de Cristo. Nós vamos ver aqui que Jeremias foi um profeta cuja mensagem foi rejeitada pelo povo. Ele foi chamado por Deus para anunciar palavras de repreensão, castigo e destruição. E ele foi odiado, foi surrado, preso e finalmente martirizado. Entretanto, fortalecido pela chamada divina que nós vemos agora no capítulo 1º, ele suportou tudo isso e continuou a ministrar durante 40 anos. Vamos ver a sua chamada aqui, olha. Conforme diz aqui no verso 2, sua chamada ocorreu no décimo terceiro ano de Josias. Josias começou a reinar em 640, corresponde exatamente a 627 antes de Cristo. Um ano depois do começo da grande reforma efetuada por esse. Sem dúvida, Jeremias, auxiliado por Naum e Sofonias, desempenhou um papel muito influente na promoção dessa reforma. Mais tarde, quando os filhos de Josias, Joaquim e Zedequias instigaram o povo a pecar, ficou claro que a reforma foi temporária e muito superficial. Inclusive, ele vai mencionar aqui no verso 3, ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim, no ano um décimo de Zedequias. Então, o ministério profético de Jeremias, claramente no verso 2, diz que começou no ano 627 antes de Cristo e vai até o ano um décimo de Zedequias, corresponde ao ano 586 ou 87 antes de Cristo, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no quinto mês. Esse quinto mês corresponde ao mês de julho e agosto do nosso calendário. Assim, diz ele, veio a minha palavra do Senhor dizendo, olha como a palavra do Senhor veio dizendo a Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias claramente foi chamado por Deus antes de ser formado no ventre, antes de sair da madre, 3, santifiquei e as nações se deu por profeta. O verso 5 nos conta o plano divino para o ministério de Jeremias, que já existia muito tempo antes do seu nascimento. Olha só, antes que eu te formasse no ventre materno, Jeremias nem tinha sido formado. Eu te conheci, aqui mostra, como Deus nos conhece até antes de nascer. Antes que saís da madre, te santifiquei e as nações se dei por profeta. Esse verso não só afirma a pré-ciência de Deus, mas também nos assegura a nós hoje o fato que Deus tem um plano para cada um de seus filhos, mesmo antes deles nascerem. Entretanto, ficamos sabendo que não se entra exercício nesse plano automaticamente. Ao contrário, isso requer aceitação, cooperação, submissão à vontade de Deus e à chamada. Uma vez que Deus avisou a Jeremias, que se ele não se arrependesse da oportunidade de servir como profeta, seria cancelada a sua chamada. Jeremias 15, 19, nós vamos ver isso, não é? Mas é interessante, esse verso 5 mostra a pré-ciência e o conhecimento de Deus antecipado. Deus já tinha dito a Jeremias na sua chamada, que antes dele sair do ventre já tinha chamado. Então disse eu, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Jeremias ainda era bem novo e ele declara que não sabia falar porque ainda era uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Quer dizer, Jeremias seria dirigido por Deus, ele iria falar de acordo com o que Deus desse a ele, e era Deus que ia dar a capacidade dele falar. Aqui também nos faz lembrar Jesus que disse que não cuideis com que havais falar quando for levado diante dos governadores, porque naquela hora o espírito de vosso pai que falará na sua boca. Então não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor que livra e guarda. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. Jeremias viu uma mão, visivelmente vindo e tocando-lhe na boca. E disse, meu Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. O Senhor estendeu a mão, tocou na boca e colocou as palavras dele na boca de Jeremias. No caso de Isaías, veio uma brasa do altar, no capítulo 6, e tocou nos lábios de Isaías. Mas no caso de Jeremias, a mão do Senhor veio, o Senhor estendeu a mão e tocou-me na boca e disse, meu Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, te ponho nesse dia, e Deus diz, olha, te ponho nesse dia sobre as nações, sobre os reinos. E aqui vem a palavra profética, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinar-os. Essa é a parte negativa, não é? Da mensagem, arrancar, derribar, destruir e arruinar-os. E também, aí agora vem a parte positiva, para edificares e para plantares. Nós vemos aqui algo interessante sobre a chamada do profeta Jeremias. Jeremias foi despertado a encorajar essa honra, não é? Seu ministério foi baseado em sentimentos até de incapacidade, sentia incapaz. Alegou que era jovem demais para essa grande missão. E Deus falou que ia por as suas palavras na boca do profeta. E Deus estendeu a mão e colocou as suas palavras na boca do profeta. A mensagem, é claro, ele ia arrancar, derribar, destruir e arruinar, mas também ia edificar e plantar. Agora vem a palavra do Senhor. Senhor, ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, O que é que fez Jeremias? Jeremias vai ter visões quanto à palavra do Senhor. Nós vamos ver agora, do verso 11 ao 16, Jeremias vai ter duas visões. A primeira foi um ramo de amendoeira, árvore que florescia meses antes, sendo portida como símbolo de proteidão e vigilância. A amendoeira também lembra a vara de arão que floresceu. Jeremias, sendo sacerdote, sabia da escolha da vara de arão naquela rebelião de Datã, Abirã e Coréia. E aí, a vara de amendoeira, a vara de arão floresceu. A visão simboliza também o fato que Deus está vigilante, que seu tempo é perfeito quanto agiu. Durante a evolução de apostasia de Judá, muito embora parecesse que Deus estava dormindo e desinteressado a seu povo, a verdade é que ele estava observando atentamente todas as coisas. A segunda visão é que ele vai ter uma panela fervendo e derramando seu conteúdo para o lado do norte. Essa panela fervendo representa a Babilônia. Esse símbolo refere a direção de onde vinha, do norte, viria a ira divina sobre Judá, trazendo a Babilônia, que era a antiga rota das caravanas, contornando a parte superior do deserto da Arábia e entrando pelo norte. Então, ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, o que é que vê Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira, não é? E disse, meu Senhor, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Essa vara de amendoeira mostra Deus velando pela sua palavra para cumprir a palavra. O que sai da boca de Deus, ele vela para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor, segunda vez, dizendo, o que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. Aí a segunda visão, ele disse, meu Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão. E cada um porá ao seu trono a entrada das portas de Jerusalém. Está vendo? Então, o juízo vinha do norte, apesar de Judá buscar ajuda com o Egito, que vinha do sul. Mas do norte viriam. E poriam o seu trono às portas de Jerusalém. E contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. O cerco viria do norte. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia. Não é? Malícia, maldade do povo. Pois me deixaram a mim, olha só, a razão que Deus ia trazer do norte a esse juízo. E queimaram incenso a deuses estranhos. A idolatria aqui, a qual eles queimam incenso. E se encurvaram diante da obra de suas mãos. Havia na época de Jeremias um sincretismo. O povo adorava o Senhor, mas também queimava incenso a deuses estranhos. Se encurvaram diante da obra de suas mãos. Certamente, isso foi a influência que Manassés trouxe. E até nos dias de Jeremias, a influência, esse sincretismo religioso continuava. Queriam adorar a Deus e adorar os outros deuses. Tu, pois, singe os teus lombos e levanta e dize tudo quanto eu te mandar. Está vendo? Singe os teus lombos, levanta e vai e diz tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles. Deus dá uma palavra de ânimo, como disse a Josué. Não temas, esforça-te, tem bom ânimo. Para Jeremias diz, não desanimes deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Deus ia dar coragem a Jeremias. Jeremias não ia temer na presença deles. Por isso diz, não desanimes, porque eu farei com que não temas na sua presença. Deus é o Deus que pode nos dar coragem. Jeremias tinha um certo receio. Diz que ainda era uma criança, bem novo. Mas Deus falou, para não temer que eu vou te dar, com que eu farei que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje, olha só como Deus diz que poria Jeremias. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte. Você, Jeremias, será como uma cidade forte. E por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes. e contra o povo da terra. Basicamente aqui, capítulo 1, 18. Jeremias é contra tudo e contra todos. Não é? Contra os príncipes e sacerdotes, contra os reis, contra o povo da terra. Mas Deus ia colocar ele como uma cidade forte, como uma coluna de ferro, como muros de bronze. Você tinha que ser forte mesmo, porque ele estaria contra a terra, contra... Olha quantas pessoas Jeremias eram contra toda a terra, contra todos os reis de Judá, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. E pelejarão, Deus avisou. Eles vão pelejar contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Jeremias tinha que ser mesmo, um homem sozinho, contra todo mundo. Tinha que ser forte, não é? Eles vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer. Por que não iam prevalecer? Porque Deus o havia colocado como uma cidade forte, como uma coluna de ferro, como muros de bronze. Iam pelejar, mas não iam prevalecer. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Isso faz lembrar a expressão do Paulo, em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Jeremias era contra tudo e contra todos. Muito bem, essa é a chamada de Jeremias, capítulo 1. Agora, nós vamos ao capítulo 2. Jeremias é enviado a Jerusalém para repreender pela sua rebelião. Ele estava em Anatote, ele vai sair, é enviado a Jerusalém para repreender a sua rebelião. Jeremias vai chegar a falar que Judá e Jerusalém era como uma esposa infiel. O despertamento espiritual que foi promovido no tempo de Josias vai constituir os capítulos 2 a 6 das profecias de Jeremias. Na época daquele reativamento, parecia que a nação está verdadeiramente voltando para Deus. Entretanto, esse arrependimento não foi acompanhado de uma verdadeira mudança de coração e de conduta. Jeremias vai usar muitas ilustrações para descrever esse falso arrependimento. A figura que ele usou mais frequente foi de uma esposa infiel, que retorna ao lar por pouco tempo, mas logo depois volta aos amantes adúlteros. Não conseguia se manter fiel. O arrependimento do povo de Judá foi superficial e temporal. Jeremias 2, do verso 1 ao 3, mostra que a esposa abandonou o lar. A imagem de Judá figurando a esposa de Deus é introduzida no capítulo 2, verso 2. E Deus lamenta que essa esposa tenha se esquecido do amor na sua juventude que tinha por ele. Deus pergunta o que foi que ele, Deus fez errado para que sua esposa perdesse o amor por ele. Não há dor maior do que a dor da traição, de uma traição conjugal, onde pessoas se casam por amor e depois outra atrai. A seguir, ele lamenta os dois pecados de sua esposa. Ela o abandonou, ele, Deus, como a fonte da água viva. E trocou o seu amor por cisternas vazias e quebrantadas de prazeres do mundo, conforme Jeremias 2, 13. Porque dois males cometeu o meu povo, me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém águas. Enquanto a esposa, Judá, foi acusada desses pecados, ela negou dizendo, não estou maculada, nem andei após abalains. Olha a negação, mas notoriamente, ela descaradamente retorqueou. Não é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Jeremias 2, 25. Ele tirou seus adonos de casamento e o cinto, que identificava como sendo casada, para ir atrás seus amantes. Jeremias 2, 32, 33. O fato de eles adorarem a Baal e a outros deuses, era infidelidade espiritual. Os primeiros cinco versos do próximo capítulo 3, vai registrar a extensão do adutério, degenerada e a prostituição espiritual. Então vamos lá. Capítulo 2, agora, e vai continuar pelo 3. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo. Assim diz o Senhor. Era o Senhor que dizia. A expressão assim diz o Senhor em toda a Bíblia. Repete umas duas mil e seiscentas vezes. Por isso que nós dizemos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus depositórios. Quando andava após mim no deserto. Lembrando, quando o povo foi tirado, andava após Deus no deserto. Numa terra que se não semeava. Então, Israel era a santidade para o Senhor. E eram as primícias da sua novidade. Deus também os afigura das primícias. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O Senhor defendia Israel. Ouvia a palavra do Senhor, a casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. Que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim. Deus está perguntando, o que eu fiz? Qual foi a minha injustiça para vocês se afastarem de mim? Indo após a vaidade e tornando levianos. Foram após os ídolos. Os ídolos eram vão. Indo após outros deuses. Indo a vaidade e se tornaram levianos. E não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Nunca eles perguntaram pelo Senhor. Que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e covas. Por uma terra de sequidão e sombra de morte. Por uma terra em que ninguém transitava e a qual não morava homem algum. A forma como Deus fez subir Israel. Esses 40 anos no Egito. Eles nunca perguntaram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? E nos introduziu numa terra fértil. Deus está lembrando os 40 anos que trouxe eles. Que introduziu na terra de Canaã. Que era uma terra fértil. Para comer do fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminasse a minha terra. E da minha herança fizesse uma abominação. Deus deu a terra para eles serem fiéis. O que eles fizeram? Contaminaram. Fazendo os mesmos pecados. Ou ainda piores das nações que lá oravam antes de Deus entregar a terra. Verso 8. Os sacerdotes não disseram. Olha só. O pecado não era só o povo. Até os sacerdotes. Os sacerdotes não disseram. Onde está o Senhor? Estavam desviados mesmo. Os sacerdotes não disseram. Onde está o Senhor? Os sacerdotes que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores, os líderes, os reis, prevaricaram contra mim. E os profetas, que deveriam ser profetas do Senhor, profetizaram por Baal. Olha só. Trocaram Deus por Baal. Estavam profetizando em nome de Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Andaram após a vaidade. Portanto, ainda pleitearei convosco. O Senhor está pleiteando a causa. Duz o Senhor e até com os filhos de vossos filhos. Pleitearei. Deus estava pleiteando. Deus estava exigindo deles a fidelidade. Fato deles se esquecerem de Deus. Porquanto, passai as ilhas e quitim. E vede, e enfiai a quedar. E atentai bem. E vede se sucedeu coisa semelhante. Que coisa? Atente para isso. Houve alguma nação que trocasse seus deuses? Posto não serem deuses? Houve alguma nação que trocou deuses? Sendo eles não deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que não é de nenhum proveito. Onde já se viu trocar a glória do Deus vivo por ídolos? Coisa de nenhum proveito. Isso é um desvio, isso é uma apostasia em que o povo se encontrava. Espantai-vos disso, ó céus. Deus está dizendo, até os céus têm que se espantar. Espantai-vos disso, ó céu. Horrorizaivos. É coisa horrorizante mesmo. Ficai verdadeiramente dissolados, diz o Senhor. O céu se espanta com isso. Como é que o povo deixa a glória de um Deus vivo? Pelos ídolos, sem parecer, sem proveito nenhum. E aí Deus vai decretar as duas maldades do povo. Verso 13. Porque o meu povo fez duas maldades a mim. Me deixaram. Me deixaram. Abandonaram Deus. O manancial de águas vivas. O Deus, que era o manancial Ah, de águas vivas. E não só deixaram o manancial de águas vivas, cavaram cisternas, poço. Trocar água viva por água parada, né? Cisternas rotas. E pior, que não retém as águas. E falando dos deuses que eles escolheram servir, eram cisternas rotas, que nem retém água. Que coisa. Que coisa terrível. Que tragédia que o povo fez. Deixou a Deus vivo. Um Deus superior. Um Deus maravilhoso. Deram as costas ao Deus Israel. Esse Deus superior vivo. Para ir atrás de ídolos, cisternas rotas. Acaso é Israel um servo? Ou um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Israel não era escravo. Israel era filho de Deus. Os filhos do leão bramaram sobre ele. E levantaram a voz. Até os filhos do leão não acreditavam nisso. Diz que bramaram sobre ele. Levantaram a voz e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram. E ninguém habita nela. Até os filhos de Nova e Tafnis te quebraram o alto da cabeça. Que coisa lamentável, né? Por ventura não procuram para si mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho. Há quanto tempo Deus guiava esse povo, mas eles o deixaram. Agora, pois, que te importa a ti o caminho? Eles escolheram seus próprios caminhos. Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito? Para beber as águas do Senhor. Estavam buscando ajuda no Egito, em vez de buscar o Senhor. E que te importa a ti o caminho da Síria? Para beber as águas do rio. Vocês vão ajudar, buscar ajuda no Egito, na Síria. A tua malícia, Deus está dizendo, te castigará. As tuas apostasias, isso que é apostasia, deixar Deus, não é? O Deus vivo. A tua apostasia te repreenderá. Sabe, pois, e vê que mal e com amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Olha como é apresentar aqui o Senhor Jeová dos Exércitos. Então, eles seriam castigados pela sua própria malícia, pela sua apostasia, porque deixaram o Senhor. E eles iam descobrir o quanto era amargo deixar o Senhor. Verso 20 do capítulo 2. Quando eu já muito quebrava o teu jugo, Deus estava quebrando o jugo deles, e rompia as tuas algemas, dizias tu, nunca mais transgredirei o povo, prometia não transgredir mais, contudo, em todo o teiro alto, e debaixo de toda a árvore verde, te andava se encurvando e corrompendo. Eles prometiam ser fiel, assim que dava uma reformazinha, aí voltava a sacrificar no roteiro alto, debaixo de toda a árvore verde, se encurvava e se corrompendo. Deus lembra eles, eu mesmo te plantei como vidi excelente. Faz lembrar, Isaías capítulo 5, a vinha, não é? Eu te plantei como vidi excelente. Eles deveriam dar uvas boas, deram uvas bravas. Eu te plantei como vidi excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, se tornasse para mim uma planta degenerada? No livro do profeta Isaías, capítulo 5, de uvas bravas. Aqui Deus plantou como vidi, se tornou uma planta degenerada, de vidi estranha. Pelo que ainda que te laves com salitre, ainda que te laves com sal, e amontões sabão a tua iniquidade, estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Nem que eles lavassem com salitre, lavassem com sabão, continuava a iniquidade gravada diante do Senhor Jeová. Só com o sangue de Jesus mesmo para pagar toda a iniquidade. Como diz logo, não estou contaminada. Olha só o argumento deles. Eles diziam, não, não estou contaminada, nem andei após Balaim. Vê o teu caminho no vale. Conhece o que fizesse. Dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Eles negavam, mas olha só, é uma dromedária legenda, que anda torcendo os seus caminhos. chumenta montês, acostumada ao deserto. Jumenta, acostumada ao deserto, volta para o caminho velho, e que conforme o desejo de sua alma, sorve o vento. Não é como uma chumenta que vai de acordo com o vento. Quem impedirá o seu encontro? É uma pergunta. Todos se esquecem buscar e não se cansarão. no mês dela acharão. Verso 25. Evita o teu pé. Ande descalço, que a tua garganta tenha sede. Aqui olha como é. Fala de uma forma metafórica, dos pés descalços. Descalço era escravo, novamente. Ande descalço, que a tua garganta tenha sede. Sede das águas. Estou mananciais, e a água venha, mas tu dizes, não há esperança, não. Porque amo os estranhos, e após eles andarei. Está falando como uma mulher infiel, que ama os estranhos, e vai atrás deles. Amo os estranhos, e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão, quando o apanham. Olha só, né? A mesma coisa com o ladrão, quando é apanhado, fica confundido. Deus apanhava eles. Assim como a mulher adulta foi apanhada, como fica confundido o ladrão quando apanha, assim se confundem os da casa de Israel. Ele, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. A corrupção era geral. Note que aqui, eram os reis, os príncipes, os sacerdotes, os seus profetas. todos apanhados na infidelidade. E qual era a infidelidade deles? Era a idolatria. Olha, que dizem ao pedaço de madeira. Adorava o pedaço de madeira. Dizia ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, o ídolo que era feito de pedra, tu me gerás, porque me viram as costas e não o rosto. Mas no tempo do seu aperto dirão, levanta e livra-nos. Esperava que a madeira, o pau os livrasse no tempo do aperto. Deus podia livrar, não os ídolos. Onde, pois, estão os teus deuses? Que fizesse para ti. Cadê aqueles deuses que iam te livrar? Que se levantam, se te pode livrar no tempo da tua tribulação. Quando vier a tua tribulação, cadê eles para te livrar? Porque os teus deuses ao ajudar são tão numerosos quanto a sua cidade. A idolatria era tanta, fizeram tantos deuses, que Deus chega a dizer que era o mesmo número das cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgredis contra mim, diz o Senhor. Eles deveriam ser o povo que tivesse o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Criaram ídolos por todo lado. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção, mesmo Deus castigando, foi tudo em vão. Não aceitam a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Quantos foram devorados, mas não se converteram? Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra de mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, desligamos-nos de ti, nunca mais te viremos? Voltaram as costas, queriam independência de Deus, queriam se desligar de Deus, e diz, desligamos-te, nunca mais te viremos. Não queriam servir ao Senhor. Porventura, esquece a virgem dos seus efeitos? Ou a esposa dos seus cendais? Está se esquecendo? Imagine só uma virgem ou a esposa esquecer do marido. Era o que Israel estava fazendo. Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias, vários dias. Servia ao Senhor, depois se esquecia dele. Deixavam o Senhor, não é? Deixaram o Senhor. Olha as acusações. Deixaram o Senhor. Jeremias 2, 13. Esqueceram-se dele. Jeremias 2, 32. No capítulo 8, Deixaram-se de adorar a Deus. 8, 2. Rebelaram-se contra o Senhor. Jeremias 8, 5. E deixaram-se de arrepender. Jeremias 8, 6. Aqui no 2, Deixaram-se de esqueceram-se de Deus. Como a esposa, que acaba esquecendo a virgem dos seus efeitos. Como ornamentais o teu caminho para buscares o amor. Só que o amor que eles buscavam era de outros deuses. De sorte que até as malignas ensinassem os teus caminhos. Até na hora das suas vestes se achou sangue da alma dos inocentes e necessitados. Não cavei para achar, pois vê em todas essas coisas. Até isso, até nas vestes tinha sangue inocente. E ainda dizeis, olha a hipocrisia, ainda dizeis, eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo porquanto, dizes, não pequei. O pior, não era o fato deles terem pecado, era não reconhecer o pecado. Mesmo sendo repreendidos, eles diziam, não, não pequei. Veio a repreensão, em vez de se arrepender, disseram, ô Senhor, obrigado por falar conosco, nos arrependemos. Não, olha o que eles diziam, não pequei. Porque eles diziam, não pequei, negavam o pecado, Deus disse, eu vou entrar em juízo convosco, porque te desvias tanto, mudando o teu caminho. Também do Egito, será envergonhada, como fosse envergonhada da Síria. Como confiava no Egito, ora na Síria, será envergonhada, como fosse envergonhada a Síria. Também daquele, sairá com as mãos, sobre a tua cabeça. Eles vão tirar a mão da tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças, e não prosperará com elas. Essas alianças que eles fizeram, não iam prosperar, porque o Senhor rejeitou. Deixar a Deus, rejeitar a Deus, Deus também os deixou, e os rejeitou. Deixar a Deus, é um grande pecado. Não admitir o pecado, outro grande pecado. Era essa, o pecado do povo. Iram após outros deuses, a madeira, a pedra, em vez de buscar o Senhor. Com isso, nós concluímos o capítulo 2. Vai continuar pelo capítulo 3, até o capítulo 6, os pecados de Judá, a rebelião deles. Nós vamos voltar no próximo programa, capítulo 3 e 4. Vamos continuar vendo a repreensão do profeta Jeremias, sobre o povo de Jerusalém e Judá. Amém? Espero que você tenha gostado. Se gostou, coloque aí o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar. Já cobrimos dois capítulos de Jeremias, vamos cobrir os 50 capítulos, os 1.364 versos dessa profecia, que é forma de prosa, uma poética, como nós vimos aqui. Que Deus se abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Pia Sentini. Voltamos para mais um vídeo. Amém? Amém?